Cristo é meu fundamento Sob a rocha eu quero estar Meio estarei seguro Eu posso me alegrar Minha fé está em Cristo Nunca me desamparou Fiel em todo o tempo Ele nunca falhou Jamais Jamais, jamais, jamais Mesmo em meio ao caos A sua paz eu encontrei Não serei abalado Nele eu confiarei Estou firmado em Cristo Nunca me desamparou Fiel em todo o tempo Ele nunca falhou Jamais, jamais, jamais Jamais falhará Nunca falhará Jamais, jamais, jamais Jamais falhará Nunca falhará Cristo é meu fundamento Sob a rocha eu quero estar Eu quero estar Eu quero estar Eu quero estar Minha fé está Minha fé está em Cristo Nunca me desamparou Fiel em todo o tempo Fiel em todo o tempo Jamais, jamais Jamais, jamais Jamais, jamais Jamais falhará Jamais falhará Nunca falhará O nosso Deus O nosso Deus não falha Ele é o mesmo ontem Hoje e será eternamente Ele nunca falhou no passado Ele não falha no presente E Ele jamais vai falhar no futuro Ele é o Todo Poderoso Rei dos Reis Criador dos céus e terras E ainda assim Ele é o Pai cheio de amor Que te ama com amor perfeito E incondicional O filho prudente não constrói Sua casa na areia Mas constrói sobre uma rocha Que é Cristo Jesus O firme fundamento E nele não seremos abalados Minha casa Em ti edifiquei Estou seguro Em ti eu vencerei Minha casa Em ti edifiquei Estou seguro Em ti eu vencerei Estou seguro Em ti eu vencerei Em ti eu vencerei Em ti eu vencerei Firme eu estarei Em ti eu vencerei Na rocha me firmarei Na rocha me firmarei Cristo é meu fundamento Sobre a rocha eu quero estar Em ti eu vencerei Em ti eu vencerei 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 Jamais, jamais, jamais falhará Nunca falhará Jamais 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 Obrigado.